A atriz Sabrina Greve está estreando na direção de um longa com o filme O Porão da Rua do Grito. Por que começar esse novo desafio com uma fábula de terror? Eu comecei a fazer muito trabalho de gênero, de terror, então quando eu comecei a desenvolver esse projeto eu meio que quase fui empurrada para ir me aprofundando no horror também. A trama são dois irmãos, Jonas e Rebeca, eles vêm de família rica, eles moram numa casa. Os fantasmas dessa casa começam a submergir daquelas paredes. É uma fábula de horror, de casa mal-assombrada, por feminicídio, livremente inspirado em Joa e Maria. Por que vocês continuaram morando aqui? Gente, praticamente nasceu aqui. Papai também, a vovó, nossa bisavó, nossa tataravó. É, foi nossa família que construiu essa casa. Bom, Rebeca é uma menina que ela carrega uma herança familiar muito forte de histórias que aconteceram com as mulheres da família, então ela tem esse peso. E para além de que ela vai ser responsável por cuidar dessa família querendo romper com tradições que já estão apodrecidas ali, que a casa representa muito isso. E o Jonas, ele é totalmente o contrário. Ele é o apegado conservador, apegado ao passado, apegado a tudo isso. Não quer sair por nada desse mundo e nega essa vontade dela de romper com tudo isso. Então ele fica durante o filme revivendo as memórias dele até elas saírem da cabeça dele e talvez se materializarem em outras coisas. Olha, além do desafio do gênero, esse filme é muito especial para a gente, porque foi o primeiro filme totalmente filmado na pandemia, num momento realmente muito difícil. O espaço, ele é um protagonista da história e a gente implantou nesse projeto uma série de novas tecnologias para viabilizar isso. A gente, por exemplo, fez pela primeira vez um filme inteiro filmado com câmera remota. Não existia um operador de câmera por trás da câmera. A câmera era toda operada de outro lugar da casa para diminuir a quantidade de pessoas presentes no set. Então a monitoração que a gente faz era também distribuída. Todas as pessoas conseguiam ver o que estava acontecendo na imagem através do seu próprio celular, do camarim ao set. Então essa introdução dessas tecnologias necessárias por conta da pandemia, elas acabaram impactando positivamente na estética e no formato da cinematografia de alguma maneira.